Nós estamos diretamente nos Estados Unidos da América E aqui é o parque, Yucle Parque, Mile Square Estamos comemorando o aniversário do Daniel e do George Agora é a hora da pinhata Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá É muito baixo, está muito baixo Que está foi? Éh 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 É que ela suba mais alto Éh Rafael Rafael Tiramos Um back Um back Aí Rafael Éh Taí Não, não, não Não, não Parem O que passou? Se caiu? Cachorro quente